Olha só pessoal, a gente fez esse vídeo aqui porque se a gente fala ninguém acredita Vocês sabem que a gente sempre se hospedou nos lugares mais baratos possíveis Já ficamos em muito quarto ruim Mas eles eram hospedagens, tinham cara de hospedagem Tinha um recepcionista Ou era a casa de alguém Agora a gente está aqui na cidade de Conta, aqui na Bala, na Malásia Estamos hospedados num quarto bom Vocês podem ver, tem ar-condicionado, é bem limpo, razoavelmente grande Mas ele é dentro de um shopping Pegaram uma sala de um shopping, onde seria uma loja E transformaram num hotel Duvida? Vamos lá mostrar pra vocês Aqui é a área comum do hotel Tem geladeira, tem máquina de lavar Aqui são os banheiros Os outros quartos E quando a gente sai Estamos num shopping Agora é noite, já são quase dez da noite Está fechado o shopping Acho que a gente nunca andou num shopping fechado antes Essa é a entrada do nosso hotel A gente teve dificuldade pra achar Passou um morcego voando Bom, quando chega aqui não tem recepcionista Você tem que combinar o horário E a pessoa vem abrir o hotel pra você E como o shopping já está fechado A gente tem que sair por uma saída secreta Digamos assim Acho que é a saída de emergência Bom E aqui já estamos na rua Interessante, não? E aí